Alô meu povo Esse é um sonho que deixa meu coração acelerado Talvez eles me chamem de drogado pelo fato de eu andar reivitado Mas eu andar reivitado pra não cochilar Pra na curva direta eu não passar E não deixar chorando quem está me esperar Mas eu andar reivitado pra entregar verdura Usa eletrodoméstico e tudo que você pensar Manda reivitado pra carga não atrasar Dia e noite, noite e dia Andando feito louco Transportando progresso e ganhando pouco Toca na cabeça, menos pé Um som tocando e um pensamento na mulher A família com saudade e eu na ansiedade Carrão lavadinho, peixinhos e foguinho Banco rebaixado, caminhão chifado, horário apertado E eu se tremendo e andando pilado Mas jamais chame um herói do volante de drogado Copiou? Por que cacete?